Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula. Hoje nós vamos aprender a fazer um avião com pregador de roupas. Para isso nós vamos usar um pregador, três palitos de sorvete, pincel, cola, tá? Tem que ser essa cola aqui líquida, não dá para usar de bastão, pessoal, porque ela não fixa bem o palito no pregador, tá bom? Um pedacinho de revista que é onde eu vou colocar a cola. Primeiro passo, colocar a cola, coloquei um pouquinho de cola, vou pegar o pregador, vou deixar o pregador mais ou menos aqui e aí eu vou pegar o palito. Vou colar no centro, tá? Onde tem a parte metálica do pregador. Vou colocar uma das asas aqui, tá? Vou passar a cola e eu mostro para vocês. Passar bastante, tá, pessoal? Não dá para usar logo de cara porque precisa secar também. Passa e aperta para fixar. Tem que ser bem no meio do palito, tá? Vai ficar assim, ó. Antes da gente colar a asinha de baixo, com o terceiro palito, vocês vão quebrar, vão deixar um pedaço, tá? E vão tirar a pontinha dele para colar depois em cima, tá? Eu vou fazer o processo de colagem das asas e já volto para mostrar para vocês. Até já. Voltei, pessoal, ó. Não vou mexer muito porque a cola ainda está úmida, mas, ó, as duas asinhas do avião. Vou colocar aí de lado para ver, tá? Agora a gente vai colar a parte de trás. Eu passo a cola e aí, ó, e aí eu vou colar aqui, ó, na ponta, ó, tá vendo? Na pontinha do pregador. A parte mais delicada é colar essa pontinha aqui, tá? Passa bastante cola e segura. Eu vou tentar colar aqui para mostrar para vocês, tá bom? Volto já. Até já. Ó, pessoal, voltei. Eu não vou virar muito porque está bem molhado, mas, ó, um aviãozinho, tá? Tirar a coisa da cola aqui. Um aviãozinho mesmo de... com o pregador de roupas, tá? Vocês podem pintar o palito, pode pintar o palito com canetinha. Eu acho legal, assim, que ele fica bem parecendo aqueles brinquedos de madeira antigo, né? Mas super fácil de fazer, rapidinho. O resultado final é bem bacana, né? Parece mesmo um aviãozinho. Vamos ver se é assim, fica melhor para eu ver. Bom, pessoal, a aula de hoje é essa. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. A gente se encontra na próxima. Tchau, pessoal!